Abertura 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 Sim, eu vim te dizer Eu vim te falar Que o amor Pra ser bom Pra não ser qualquer Precisa gritar A força que tem De tudo mudar Vem Meu amor Vem Se amar é vencer Mas amar É também Gente Gente Que vai e vem Gente Que também quer Este mundo melhor Que o povo é assim E tá o que tem É o povo quem faz A vida maior A vida maior Vai Que vai e vem Gente Que também Quer Gente que vai e vem Melhor que o povo é assim e dá o que tem, é o povo quem faz a vida maior. Opa, neguinho da estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Opa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar, e já começa a apanhar. Opa, neguinho da estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Opa, neguinho, começando a andar, opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Opa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar, e já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar, se quiser, posso tirar, valentia, posso emprestar, liberdade, só posso esperar. Eu cheguei ao Rio de Janeiro, que foi a primeira escala da minha tentativa, justamente pra tentar fazer alguma coisa. Você sabe que a gente que trabalha em cidade pequena, cidade interior, chega um determinado momento que já não tem mais o que falar, nem pra quem falar. E se você realmente tiver tendência, tiver a vocação pra seguir uma determinada carreira, você tem que procurar um ambiente, um centro que possa mais facilmente possibilitar você.